Hoje a gente vai assistir Thor 1, continuando os filmes da Marvel que a gente tá assistindo aí no canal, e em live. Lembrando que se você virar membro aí do canal, você vê os vídeos antecipadamente, fechou? Vamos. Ó, essa menina é namorada dele, né? Nossa, mano, nossa, eu lembrei agora do último Thor, que bosta que fizeram. O que é aquilo? É Deus, literalmente. O que você tá fazendo? Não vou morrer, é só por causa de uns créditos pra verdade, não! O que é isso, velho? Atropelou o cara, mano. Que horror. Começou hereditário. A humanidade aceitou uma verdade simples, a de que eles não estavam sozinhos neste universo. Duvido. Os nossos exércitos expulsaram os gigantes de gelo de volta para o mundo deles. O preço foi alto, mas no fim, o rei deles caiu. Toma, não matou por quê? Não matou por quê, cara? É pra ter matado esse cara aí. Com o fim da última grande guerra, nós nos retiramos dos outros mundos e voltamos para a casa, para o reino eterno, Asgard. É, eterno também nem tanto, né? Mas assim, deixa abaixo. Chegará o dia em que um de vocês terá que defender essa paz. Os gigantes de gelo ainda vivem? Por que só um, né, mano? Por que não pode ter dois reis? Tipo, isso seria resolvido muito facilmente se os caras só dividissem o governo, tá ligado? Não é tão difícil fazer isso. Apenas um de vocês pode subir ao trono, mas vocês dois nasceram para ser reis. Criou a rivalidade nos meninos, mano. Puta merda, pra que isso? Era só dividir, era só fazer dois reis e duas rainhas. Acabou. Você jura proteger os nove reinos? Eu juro. Porque ele tá muito mais bonito o velho, né? Que loucura, mano. Ele é bonito, é uma pessoa bonita. Só que velho, ele ficou muito mais bonito, mano. É o contrário do Leonardo DiCaprio, que ficou mais feio, velho. Gigantes de gelo. Ah, porra! É o sentinela do X-Men. Foi meio rápido, né, mano? O que aconteceu isso aí? Não teve nem muita graça, né? Eu fiz uma trégua com o Lófey, rei dos Jotuns. Ele acabou de violar a trégua. Eles sabem que o senhor está vulnerável. Que trégua o quê, velho? Eu mataria aquele rei. Se eu fosse Odin, eu teria matado aquele rei. Tipo, eu já venci a guerra. Agora, o mais sábio da minha parte é matar o rei que tava contra mim. Segundo Maquiavel, isso tá certo, tá bom? Vou usar aqui a uma carta filosófica. Que ação você adotaria? Marcharia sobre outro raio como você fez um dia. Daria uma lição a eles. Está pensando apenas como guerreiro. Mas isso foi um ato de guerra. Foi um ato de poucos, condenado a fracassar. Veja como eles chegaram longe. Encontraremos a brecha nas defesas e ela será sanada. Como o rei de Asgard. Mas você não é rei! Oxe, não é? Achei que era. O cara cancelou o bagulho. Que é isso, Torzão? Adolescente, né? Achei que ele era rei. Mas agora entendi o porquê que não é. Nós vamos a Iotonheim. Isso não é uma viagem à terra em que você invoca um raio e um trovão e os mortais o cultuam como um deus. Isso é proibido. Meus amigos, vocês se esqueceram do que fizemos juntos? Vandral, Hogan. Pessoalzinho irrelevante que nunca mais vai aparecer no filme. Ai, não. Podemos passar. Nunca, até hoje, um exército sequer passou por mim sem eu ver. Gostaria de saber como isso aconteceu. Que vozeirão, né, mano? Já é louco. O cara tá bom. Tá maluco. Vocês viajaram muito para morrer. Eu sou o Tor, filho de Odin. Nós sabemos quem você é. Como foi que sua gente entrou em Asgard? Caralho, é mística, mano. Nossa. A casa de Odin está cheia de traidores. Não desonre o nome do meu pai com suas mentiras. Seu pai é um assassino e um ladrão. Nossa, mas eles são grandes mesmo, né? Caramba. Você não passa de um menino tentando provar a si mesmo que é um homem. Este menino cansou da sua zombaria. Mano, a vida deles é meio triste, né? Tipo, eles só ficam no frio, não fazem nada aparentemente. No escuro. É tipo, eles estavam sentados. O que eles estavam fazendo? Conversando? Você conversou sobre o quê? Se não acontece nada. Olha em volta. Estamos em menor número. Coloque-se no seu lugar, irmão. Vai embora. Enquanto eu ainda permito. Como é que eu vou gostar de um protagonista burro desse jeito? Fuja para casa, princesinha. Chamou de princesinha foda, né? Aí o machismo fala mais alto. Não tem jeito. Pra mim, ele é o verdadeiro vilão. Pra mim, ele é o verdadeiro vilão, mano. Porra, o cara foi mexer com uns caras que estavam mó de boa, tá ligado? E o paizão vai correr agora? Toma. Nossa, acho que essa foi a melhor cena até agora. Você é louco? Um cavalão? Porra, épico, irado. Acabe com isso agora. Seu filho procurou isso. Tem razão. E essas são ações de um garoto. Trate-as como tal. Já passamos da fase da diplomacia, pai de todos. É, o Odin poderia usar de argumento que os caras foram tentar roubar, né? O bagulho lá na casa dele também. Guerra e morte. Que assim seja. Só um pouquinho roubado, só. Os velhos tempos acabaram. O senhor fica fazendo discursos enquanto Asgard cai. Você é vaidoso, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo. Que isso, véi? Descomporta como um adolescente de 10 anos. Eu agora tomo de você o seu poder. Em nome do meu pai. E do pai dele. Em nome do meu pai. Do meu avô. Do meu bisavô. Eu, Odin, pai de todos. Amo você. Cara, mas como que você é pai de todos se você tem pai? Hã? Cara, ele tomou ban do Cerber, né? Foi banido. Que reino é este? Aufheim? Norheim? Novo México? Ouso ameaçar a mim, Thor, com uma arma tão insignificante? Vai, bobão. Bem feito pra esse cara aí também. Bem feito, pai. Você acha muito, mano. Tem que tomar umas marteladas da vida. Oi? Só vou tirar um pouco de sangue. Como ouço atacar o filho de Odin? Caralho, ele ainda é muito forte, mano. O cara tava oprimindo o geral ali. Aí, olha só isso. Não pode ser. Acho que eu deixei alguma coisa no hospital. O homem. O homem do espaço. Ai, meu Deus. Ih, fugiu. Os nossos dados não podem nos dizer como foi estar dentro do evento. Então nós vamos achá-lo. E vamos procurar por todo o Novo México? Exatamente. Puta que pariu. Caralho, mano. Que inesperado. Isso aqui é muito foda. Isso aqui é algo que realmente aconteceria. Nossa, velho. Que prejuízo. Quem que é esse aí, gente? Sempre me falam, mas eu sempre esqueço. Mano, quem que é esse aí? Esse velhinho aí que apareceu. É o Maurício de Souza, né? Como, guarda-sobe? Eu disse a ele. O quê? Disse para que procurasse Odin depois que saíssemos. Ele devia ser açoitado pela demora. Não devíamos ter chegado a Iodunheim. Você contou, guarda. Eu salvei as nossas vidas. E a do Thor. Não tinha ideia de que meu pai o baneria pelo que ele fez. Precisa falar com o pai de todos e convencê-lo a mudar de ideia. E se eu fizer isso, hein? Eu amo o Thor mais do que qualquer um de vocês. Mas sabem como ele é. É arrogante, impulsivo e perigoso. Viram como ele agiu hoje? Porque ele é mesmo. Até agora o Loki não tá errando, né? Mas a verdade é que ele sempre teve ciúme do Thor. Que merda? Cara, literalmente não foi isso que aconteceu. Literalmente o Loki tá certo. Até agora ele tá certo. Thor só foi lá porque o Loki manipula. Não, calma aí. Não existe isso aí. Calma aí que o Thor não é uma criança, mano. Não, calma aí que não existe isso. O Thor é um adulto também, tá ligado? O Thor, ele tem consciência. Ele foi porque ele quis. Calma aí, né, mano? Após a batalha, eu entrei no templo e encontrei um bebê. Ah, que fofinho de bebê. O filho de Lófim. Filho de Lófim? Por quê? Você estava mergulhado em sangue de outros. Por que me pegaria? Você era uma criança inocente. O senhor me trouxe por uma razão. Qual foi? Ele achou você fofo. Pensei que poderíamos unir nossos reinos um dia. Promover uma aliança. Promover uma paz duradoura. Através de você. Então eu não passo de outra relíquia roubada, trancado. Aqui, até o senhor ter utilidade pra mim. Não deturpe minhas palavras. Ele literalmente deturpou as palavras do Odin. Porque não importa o quanto diga que me ama. Misco. O senhor nunca colocaria um gigante de gelo no trono de Asgard. Ele tá morrendo. Gostei desta bebida. É, uma delícia, né? Mais uma. Puta, que pariu. Com licença, você disse que um satélite caiu? Esse satélite, como é que ele era? Satélite, mano. Cara, idiota. Pelo amor de Deus, o bagulho é claramente um martelo, mano. Até quem nunca viu um martelo. Quer dizer, porra, como é que você deduz que aquela porra é um satélite e não um martelo? Tipo, sei lá. Tô ficando maluco já. Mas o que é que tá acontecendo aqui? O pior que o Coulson dá uma raiva nesse filme, né? Eu lembro. Ele é muito chato. Pai de todos, precisamos falar urgentemente com você. Ó o reizinho aí agora, ó. Ó o papaizinho de todos aí agora. Onde está o Odin? Meu pai, ele entrou no sono de Odin. Minha mãe receia que ele nunca mais acorde. O louco vai pra dormir, né? Meu rei, nós pedimos que dê um fim ao banimento de Thor. Eu não posso, como minha primeira ordem, desfazer a última do pai de todos. Pior que o que ele falou faz muito sentido pra mim. Tipo, pra mim, eu comprei a história dele, mano. Eu comprei. Pra mim, foi uma boa desculpa. Você me acha estranho? É, acho. Estranho bom ou estranho ruim? Eu ainda não sei bem. É impressionante que ele não tem química nenhuma. Para, mano. Ele não tem química, vai. Eu tô achando que ele tem química. Por que ele mentiu? Ele não lhe contou a verdade para que você não se sentisse diferente. Você é nosso filho, Loki. E nós somos sua família. Mas eu acho que isso piora, né? Porque, tipo, você não fala que ele é diferente. Ele vai crescer se sentindo diferente. Não sabendo que ele é diferente. Tentando se encaixar no normal. Sendo que ele nunca vai se encaixar no normal. Porque ele é diferente. Então é melhor contar a verdade logo. Pude parar com 81. Estamos com a interferência. Pô, ninguém viu isso, velho. Caralho, ninguém viu isso. Pô, mas ele não tá sem poder. Acho que ele só é forte, né? Acho que ele é forte porque ele é forte, né? De massa muscular. Ou ele tem pelo menos um poderzinho. É porque ele é asgardiano, né? Então, sei lá, deve ser diferente. Caralho, cara. Por que tanto corte, mano? Mano, isso aqui me deixa muito puto, velho. Os caras não focam em uma coreografia bonita. Igual o ciúme do Jack Chan. Não tem continuidade. É tudo cortado. Barton, fale comigo. O senhor quer que eu detenha ele? Olha, é o Gavião Arqueiro. Coitado, mano. Deve ter sido muito triste, velho. Deve ter sido muito triste. Você não é digno. Faz o L aí, Thor. Faz o L aí agora. Por que não me diz onde foi treinado? No Paquistão? Na Chechênia? No Afeganistão? Ah, é sempre culpa dos países do Oriente Médio, né? Nunca dos Estados Unidos. Bacana, hein? Ou agente Coulson. Ou deveria dizer preconceituosinho Coulson. Locke, o que está fazendo aqui? Eu precisava ver você. Vamos ver se o Locke vai imitar ou se ele vai falar a verdade. Deixa eu explicar o nosso pai. Nosso pai está morto. O quê? Mentira. Mentira. Ele só está dormindo. Morto não está. Posso voltar para casa? A trégua com o Jotunheim depende do seu exílio. Sim, mas podemos achar um jeito de... A nossa mãe proibiu o seu retorno. Mentira também que eu não vi ela falando isso, tá? Quer dizer, pode ter falado, mas não vi. Mano, o pior é que eu acho que é uma punição justa para o que ele sofreu, tá ligado? Tipo, ele foi exilado porque ele desobedeceu ordens. Ele foi provocar outro reino, tá ligado? Ele provocou literalmente uma guerra política. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele deveria ficar a esse lado mesmo. E tentou também. Doni, Doni, Doni. Aí está você. Vai ficar tudo bem. Vou levar você para casa. Doutor Selvig, mantenha ele longe dos bares. Deixa comigo. Mano, não entendi. Se ele sabe que era mentira, o que é que ele soltou? Siga eles. Soltou só de prinks. Soltou só para ver onde vai dar. O cara brinca, né? Então foi você que nos mostrou como entrar em Asgard. Na verdade, foi só uma diversão para arruinar o grande dia do meu irmão. Olha, ele era ciumento mesmo, mano. Nossa, mano. Que tchereca agora. Eu ocultarei você e o levarei até os aposentos de Odin e poderá matá-lo no leito dele. Quando Odin estiver morto, eu lhe devolverei a caixa e você poderá devolver Odonhain a toda a sua glória. Eu aceito. Mas isso muda completamente o jogo, mano. Vocês desafiariam as ordens de Loki, o nosso rei? Quebrariam todos os juramentos feitos como guerreiros e cometeriam traição para trazer Thor de volta? Sim. Ótimo. Olhem. Certifique-se de que meu irmão não volte. Mano, esse bagulho é muito pica. Um robozão do X-Men. Te encontramos! Meus amigos, eu nunca fiquei tão feliz em ver alguém. Mas não deviam ter vindo. Amigos que eu nunca mais vi, mano. Eu tenho uma forte intuição que esses caras vão morrer. E afirmo que pelo seu ato de traição, você está dispensado de seus deveres como guardião da noite e que não é mais cidadão de Asgard. Então eu não preciso mais obedecê-lo. É, mano. Aí é foda, né? Aí é foda. Aí é triste. Quem está chegando agora? Uts. Nossa, velho. Ih, mano. Foi meio pai, hein? Acabou? Morreu? Impossível ter morrido já. Tirar uma máquina. Só um pouco roubado, né? Só um pouquinho só. Que mentirada. Também estou achando, né? Mas não estou falando nada não para não ser estraga prazeres. Precisam voltar a Asgard. Vocês têm que tentar, Loki. Mas e você? Não se preocupem comigo. Eu tenho um plano. Qual que é o grande plano dele, hein? Ah, entendi. O grande plano dele é entrar na frente do monstro e esperar que alguma coisa aconteça. Irmão, o que quer que eu tenha feito para ofendê-lo? O que quer que eu tenha feito para levá-lo a fazer isto? Eu realmente sinto muito. Mas essas pessoas são inocentes. Tirar a vida delas não lhe traria benefício. Então tire a minha. Da hora, mano. Nossa, velho. Porra, nem machucou tanto, vai. Achei que ia machucar mais, velho. Achei que ia machucar mais. Acabou. Que emocionante. Não tem uma lágrima no outro dela. Não tem uma lágrima. Reviveu o menino. Cinema, tá? Caramba. Fez o cara se matar. Você e eu lutamos pela mesma causa. A proteção deste mundo. Deste dia em diante, pode contar comigo como aliado. Se devolver os itens que tirou de Jane. Roubou. Foi emprestado. Gostaria de ver a ponte da qual falamos? Claro. Que isso, cara? Cadê, mano? Ô, Reindão, abri a Bifrost. Nossa. Decepou o cara. Que isso, cara? Vai lascar um beijão? Cadê o beijão? Ah, tá. Ufa. Assim saberá que a sua morte veio de Lofey. E a sua morte veio pelo filho de Odin. Nossa, foi tão fácil assim. Por que não conta a ela? Que você mandou o destruidor para matar nossos amigos e a mim. O quê? Ele devia estar cumprindo a última ordem de nosso pai. Você é um mentiroso, irmão. Sempre foi. Que bom que voltou. Agora se me dá licença. Tenho que destruir o Odin. Mas agora eu já não entendi os objetivos do Loki, né, mano? Acho que ele só é maluco mesmo. Ele só quer ficar traindo todo mundo e foda-se. O cara tem prazer em fazer as pessoas confiarem nele. Pra depois traí-las. Por que fez isso? Para provar ao nosso pai que eu sou um filho digno. Quando ele despertar, eu terei salvado a vida dele. Terei destruído aquela raça de monstros. E eu serei o verdadeiro herdeiro do trolo. Pô, mas não faz o menor sentido esse plano do Loki aí, velho. Era só ele... Mano, no começo ele já tinha ganhado a confiança do pai dele pra ser o herdeiro. Era só isso. Era só isso que ele queria desde o começo. Então já tinha conseguido. Ele só não precisava fazer um monte de merda, mano. Tá ligado? O Thor, ele já tava queimado com o pai dele. Não ia voltar a ser o rei. Mesmo se ele fosse desbanido. Ou seja, o Loki é burro. Nossa, mano. Essa cena foi foda, hein? Primeira vez que ele usou o poder dele de verdade. Dá uma artela na cabeça dele. Acordou o papai. O que você tá fazendo? Se você destruir a ponte, nunca mais vai vê-la! Puta, ele não volta pra terra, né? Verdade, ele não volta pra terra, mas... Verdoe-me, Jane. Que nem é uma pra caralho. Essa cena aqui foi muito legal, mano. Eu teria conseguido! Por você! Por todos nós! Não, Loki! Loki, não! Não entendi porra nenhuma. Teria conseguido. Conseguido o quê? Não, Loki? Não, Loki o quê? Consegue vê-la? Sim. Como ela está? Ela procura por você. Achei fofo. Não é não. Filme bom, filme bom. Muito bom. Não quer dizer, muito bom não, né? Vamos lá. É bom. Um ótimo filme, sinceramente. Uma nota 7.5 mesmo. Tchau, 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 tchau.